Revista da Cidade já está de volta e eu já estou na cozinha. Pra quê? Pra falar sobre alimentação, todos os dias a gente dá essa dica pra você, né? E quando a gente fala em doenças graves, como por exemplo é o caso do câncer de mama, a alimentação, principalmente pra quem está passando pelo tratamento, tem um papel fundamental. Existe uma lista de alimentos que devem ser evitados, uma outra lista de alimentos que devem ser incluídos, que só fazem bem a nossa saúde. Pra passar essas listinhas pra gente, eu tô aqui com a Karina Boniatti hoje. Tudo bem, linda? Tudo jó? Tudo ótimo. Que é nutricionista e sempre tem dicas fantásticas pra passar pra gente. Olha, eu tô vendo que hoje tem uma variedade bacana de alimentos aqui, quer dizer, as pessoas que querem evitar, que querem prevenir o câncer de mama, e também as que estão passando pelo tratamento, podem se servir à vontade de uma série de alimentos. Exatamente. Quais são as principais restrições que as pessoas devem fazer? Existem alguns alimentos que inclusive ajudam as nossas células passarem por essas transformações que podem levar ao câncer, então que eles devem ser completamente evitados. Talvez não totalmente, mas a gente tem que ter uma visão um pouco diferente com relação a eles. Quais são eles? Que a gente deixou aqui, né, o cantinho, digamos, daqueles a evitar. O cantinho do mal, ele tá com o prato vermelho, hoje é aquele assim, gritando, tipo, não coma. Alerta, tome cuidado. O que acontece? Os embutidos de uma forma geral, eles recebem um conservante, que são os nitritos e os nitratos. Esse tipo de conservante, quando ele está dentro do nosso organismo, ele se transforma numa substância extremamente cancerígena. Então, aquelas pessoas que consomem muito esses alimentos, devem tomar cuidado. Porque é sempre aquilo que a gente sempre diz, né, o excesso faz mal. Então, além de eu não consumir demais, eu preciso colocar os alimentos protetores que a gente já vai falar. E esses nitritos e nitratos que você comentou, o efeito deles é cumulativo no organismo? É, é cumulativo. Eles não são eliminados? Quanto mais a gente se alimenta dos produtos antioxidantes, mais a gente ajuda essa eliminação a acontecer. Mas a gente não consegue garantir que 100% disso saia do nosso corpo. Entendi. Não dá pra gente ter aquela certeza, ah, ele limpou corretamente. Então, quanto mais eu consumo, maior pode ser o acúmulo. E aí tem uma listinha aqui, salame, salsicha, as linguiças em geral, bacon, um alerta. Até blanquê de peru, peito de peru, essas coisas. Era isso que eu ia comentar. Que a gente acha que é tão inofensivo. A gente coloca sempre na dieta, né, estou de dieta, vou comer o peito de peru. O blanquê que não é defumado, é menos nocivo. O que acontece, principalmente o peito de peru, ele vem com essa capa ao redor dele. Isso é produzido a partir do processo de defumação. Então, todos os produtos defumados, eles recebem fumaça. Essa fumaça vem da queima da madeira. E aí eu tenho uma substância chamada dioxina. Dioxina hoje é considerado um grande cancerígeno. Já bem documentado na ciência, né, os cientistas estudam muito essa toxina. E isso já é bem decretado. Principalmente porque a gente dá um alerta pro câncer de mama. Porque a glândula mamária, ela tem uma sensibilidade maior com algumas substâncias. A dioxina é uma dessas. Que ataca bem frequentemente a mama. Tá, então as pessoas que se alimentam de churrasco, de carnes grelhadas em grelhas, com o uso de carvão, com muita frequência, também tem que tomar esse cuidado. Então, o ideal é o que? Todas as vezes que eu for consumir um alimento que venha do churrasco ou que seja defumado, que eu tenha um verde junto. Porque os alimentos que tem essa coloração verde, tem um potencial antioxidante bem alto. Então, a gente faz um balanço, um equilíbrio. Eu não vou deixar de comer o churrasco, mas não comê-lo sozinho. Colocar esses antioxidantes também. Então, mesmo o blanqueia de peru que não vem com aquela casquinha da defumação, ele tem outras químicas, tem nitrato, essas coisas? Tem também. E tem a própria dioxina, só que numa concentração menor. Quando eu tiro a casca, eu tô retirando a grande parte dessa substância. Mas não deixa de ter. Isso acaba entrando no alimento. Notícia brava, hein, gente? Bacon, linguiçinha, tudo isso faz parte da mesma caldeirão. E eu trouxe, no caso, a gelatina pra gente fazer um alerta com relação aos corantes. Os corantes são substâncias químicas que também agridem as nossas células. Então, tomar cuidado, porque não é só porque é bom que a gente tem, né, a gelatina tem algumas coisas legais, mas tem os corantes, tem os acidulantes. Se você for fazer o uso da gelatina, faça a gelatina incolor. Incolor, com frutas, que é muito mais saudável. Tá, e aí o corante, você poderia ter trazido, assim, uma lista no balcão, lotado de alimentos com corante. Aí entrariam todas aquelas guloseimas que as crianças adoram. E isso já vai se acumulando no organismo desde cedo. A criança faz uso sem noção nenhuma de quantidade. E a gente vê cada vez mais aumentando o índice das pessoas com cânceres em geral. Então, é uma alerta. Muitas vezes cada vez mais jovens. É, é um alerta pra ficar atento com relação a isso. Tá, a gente falou agora de muita coisa ruim, né, as coisas que podem muitas vezes aí trazer esse malefício pro nosso organismo. Daqui a pouco a gente volta pra falar dos bonzinhos. Isso. Do cantinho do bem, pode ver que os pratinhos são verdes, né. Isso. Sinal verde pra eles. Eu não sei se vocês pensaram nisso, mas a mensagem subliminar tá aí, né. Isso, é isso mesmo. Sinal verde pra esses alimentos, daqui a pouco a gente fala deles. E você vai passar uma receita de uma salada gostosa, né. Isso, deliciosa, super prática, riquíssima em antioxidante. Ai, que delícia. Daqui a pouco a Karina volta, então. Obrigada, viu, Karina. Vamos falar agora rapidamente dos alimentos que fazem muito bem. Quais são as principais substâncias que a gente deve colocar na nossa alimentação? Todos esses alimentos têm antioxidantes, trazem muitos benefícios pra saúde, protegendo as células. Se a gente for eleger, um deles que não pode faltar é o brócolis. É. O brócolis tem uma substância chamada glicosinolatos, que cada vez mais tem estudos mostrando o potencial dessa substância na proteção da célula, pra não deixar ela passar por um processo de oxidação. E pra aquelas pessoas que já têm câncer, tem alguns estudos mostrando até a regressão desse tumor. É mesmo. Então é fundamental o brócolis, todos os dias, como um remédio. Tá. A pessoa, por exemplo, que já tem o câncer, toma um remédio todos os dias, como um brócolis todos os dias. Ai, que remédio bom com um alho refogadinho, assim. Exato. Quanto menos ele for aquecido, mais ele preserva essa substância. Cozinhar no vapor é importante. No vapor, ou mesmo que for refogar, o menor tempo possível. Deixar ele mais al dente. Exatamente. Não deixar ele desmanchando. E aí existem temperos, outros alimentos e substâncias que a gente pode incluir também, né? Isso. Quanto mais colorida for a alimentação, maior é a riqueza dos nutrientes que ela vai ter. Os temperos, por exemplo, eles trazem muitos antioxidantes que trabalham também na proteção celular. Usar sempre no final da preparação ou em preparações cruas. Pra cozinhar o menos possível. O menos possível pra não ter a perda. Pra manter. A gente vai mostrar aqui já uma salada, um molho, vai levar as ervas, sem ter o aquecimento. É onde a gente tem a maior preservação. E as frutas, tem um papel importante também? Super importantes. Todas as amarelas tem o beta-caroteno, ele protege a degeneração do DNA. Quer dizer, o máximo da célula já vai estar protegida. No caso dos morangos, no caso das uvas, a gente tem... Fica vontade de roubar um, pode? Pode, fica à vontade. Já está higienizado, é orgânico, super saudável. Também trabalhar com os orgânicos é tão importante. Essas substâncias que são adicionadas nas plantações, isso já vem, não é por fora. Isso está na irrigação, portanto o alimento é constituído com essa química. Então, quanto mais a gente puder ter, quanto mais a gente puder ter os orgânicos, melhor. Aliás, sobre isso eu gostaria que você falasse um pouco mais. As pessoas, não só as que estão passando por esse momento de qualquer tipo de tumor, independente do câncer de mama, mas as pessoas que querem evitar e ficar mais longe disso, eu acho que optando pelos orgânicos, elas garantem um papel importante. Muito. Os orgânicos, realmente, eles não deixam o nosso organismo lotado de agrotóxicos. Exato. E é tão difícil tirar essa substância química de dentro do nosso corpo, que quanto menos a gente tiver contato com isso, melhor. Ah, é bem importante. Receitinha, basiquinha, deliciosa para o seu dia a dia? Que tal você aprender a fazer uma saladinha antioxidante? Muito bom, né? Uma delícia. Vamos começar pelo molho? Vamos. Que aí já deixa, já fica com o temperinho aqui do lado. Essa aqui é a receita do molho, tá? Isso. Uma colher de sopa de... Não, a gente começa pelo azeite. Bem facinho, olha, azeite, pode colocar duas colheres de sopa de azeite. Cadê você, molho? A gente vai colocar cúrcuma, que é um excelente antioxidante. A gente dissolve no azeite, porque assim ela dissolve com muito mais facilidade. A gente vai colocar tomilho, que é uma erva extremamente aromática. Salsinha, sempre em pequenas quantidades, a gente não precisa colocar grandes quantidades. Tá. A gente usa o suco de meio limão, para dar o cítrico dessa preparação, e uma pitadinha de sal. Tá, eu vou repetir então, que eu achei aqui, consegui me encontrar. Para esse molho você precisa disso, do colher de sobremesa, né? Dependendo da quantidade que você vai fazer. Uma colher de salsinha, uma colher de tomilho, cúrcuma, sal, aí o sal menos, né? É, uma pitadinha. Azeite de oliva extra, virgem de preferência, e suco de meio limão. Exato. Tá pronto o nosso molho. Agora a gente vai misturar os demais ingredientes. Tá. Aqui a gente tá usando a quinoa em grãos, ela já está cozida. Meia xícara de quinoa em grãos, mas a meia xícara da já cozida. Já cozida. Se você pegar meia xícara dela crua, vai render mais. Isso, vai render mais. A gente usa o brócolis, também já tá cozido. Também meia xícara de brócolis cozido. É, eu costumo dizer que é essa salada da meia, né? É verdade. Porque é tudo meia. É, couve-flor também meia. Fica fácil pras pessoas lembrarem em casa. É verdade, já não tá só o nome do ingrediente, do legume que tá sendo usado aqui. É tudo meia. Meia xícara de repolho roxo em tiras finas. Isso que você colocou é o? Tomatinho, tomate sweet, que é o pequenininho, que é adocicado. Meia xícara também, cortadinho. Das pessoas consumirem. Manga. Riquíssimo antioxidante. A manga, porque a gente vai usar como base pra essa salada o almeirão, que é mais amargo. Então aqui já vai dar o docinho. Tá. E a aveia. Certo. Tá? Na hora de montar... Uma colher de frio, tá? Isso. Na hora de montar, o que a gente faz? A gente coloca um pouquinho desse molho aqui pra temperar essa preparação. E pra temperar o almeirão que a gente já cortou em tirinhas. Tá, também meia xícara de almeirão. Isso. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um prato. Aí, como é que a gente vai montar essa saladinha? Super fácil, super prática. Aí a gente pega o almeirão, a gente coloca ele como base, ele já tá cortadinho. E a gente coloca um pouquinho dessa salada. Que pra vocês perceberem, né? Ela tá super colorida. Tá com todos os antioxidantes benéficos pra saúde. E a gente finaliza colocando algumas sementinhas de chia, que tem o ômega 3, que é super importante pra saúde. E vem mais um pouquinho aqui do nosso molho, que é o que vai dar o sabor pra essa salada. As pessoas têm um pouco de dificuldade de comer salada, muitas vezes, porque ela não tem muito sabor. Mas a gente usando o molho certo, a gente consegue dar o sabor e a pessoa vai aceitar melhor essa salada. Achei um espetáculo essa salada. Super simples. Super variada. Aqui você tá garantindo uma quantidade de nutrientes tão grande, tão rica. Exatamente. Né? Então é muito importante que a gente lembre desses nutrientes e mantenha eles no dia a dia da alimentação. Tá. A gente recomenda em torno de 5 porções por dia de alimentos que envolvam legumes, hortaliças e frutas. Tá. A pessoa pode escolher 5 porções de algum desses alimentos. Tá certo. Então, independente do tipo de alimentos que você goste, ah, de repente, ah, não gosta do repolho, sei lá. Tem gente que, né, não tem essa, tem algumas restrições aqui e ali, elimina nenhum ingrediente, mas inclua outro que você gosta. Passa esse tempero, né, do que você gosta com as dicas. E quanto mais variado, maior o potencial antioxidante dessa alimentação. E de preferência, os orgânicos, sempre. Sim, sempre. Aliás, já fiz o convite, vou fazer de novo pra gente fazer uma pauta só de orgânicos. Só de orgânicos, tá combinadíssimo. Pra gente falar quais são aí as equivalências que a gente pode fazer, né, já que não dá pra comprar tudo orgânico, porque realmente fica um pouco mais caro. Quais são os alimentos que tem mais concentração de agrotóxico pra gente fazer essa compensação. Fundamental. Vamos falar sobre isso sim. Vamos sim, vamos combinar. Karina Boniatti, nutricionista, muito obrigada de novo. Obrigada a você, viu? Até a próxima. Até a próxima. Vou encontrar você aqui. Vou deixar um e-mail pra você fazer contato direto. Karina, arroba, chefealacarte.com.br Karina, arroba, chefealacarte.com.br